Boa noite, galera. Nós somos o Projeto Amigas do Idoso. Estamos aqui na fase, entrando em ação. E aí, pessoal? Estamos arrecadando aqui doações para destinar para o abrigo São José Bento Cotoleno, lá no Ciméria. E também estamos incentivando o voluntariado. Vamos lá! Puxe lá a nossa página, Projeto Amigas do Idoso. Aguardamos vocês! Quem doa tempo, grande dia!